É o seguinte, pra você que me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo novo. E dessa vez vamos reagir aqui, se é a Uni, fosse Cinderela versão Gacha Life. Parece ser um vídeo muito engraçado, parece ser um vídeo muito legal. Então já pega aquela caneta azul, azul caneta, e já vai deixando aquele like muito irado e os comentários e se inscrevendo e fazendo muitas coisas incríveis aí pra gente bater um milhão de inscritos o mais rápido possível. Fechou? Posso contar com vocês? Então vem cá, me dá um abraço. Vocês me deram um abraço aqui, meu Deus. E agora? Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo que eu quero dar risada. Protei essa bagaça porque eu posso. Pisa de fã. Pera, tenho que pensar em qual princesa ela vai virar. Elza? Não, talvez em outro dia. Já sei. Pisa de fraguinho. Tu vai virar uma princesinha. Tragui a menina. Está... Fui? Nossa senhora, essa foi a fada que me criou, né? A fada vai me criar lá, né? Falou assim, ah, vou criar esse menino aqui. Fica de... Tum! Opa! Saiu esse troço. Valeu, falou, fui! Vamos curvar aqui, vai. Mas o que... Que roupa é essa? Vou olhar no espelho. Tem algo de errado, né? Você dorme com uma roupa e acorda com a outra? Eu acho que tem. Essa é a reação. Ixi. O que que tá acontecendo? Por que você gritou sua louca? Atrapalhou o meu sono de beleza. O quê? Primeiro, tu dorme com o vestido. Segundo, tu é malévola ou é cor na mesa? Mieee! O terceiro é, nem que tu dormisse pro resto da sua vida, tu tá bonito. Olha, você me respeita. Gargajou, perdeu o covete. Você tá falando de mim, mas olha o seu cabelo. Que coisa horrível. Meu cabelo eu posso arrumar. E a sua cara nem é a melhor cirurgião plástica que consegue te deixar bonito. E outra, meu cabelo tá feio, mas sua cara consegue ser feia ainda. Meu nome é Uni. E também não sou sua empregada pra limpar sua casa. É. Eu ensinaram você e acordou estranho hoje. Vai arrumar e limpar essa casa. É uma ordem. Eu tô sonhando, mas agora tudo faz sentido. Como? Por quê? Ah, nem a pau que eu vou ser empregada dela se me recuso. Meu Davi. Beautiful. Agora cadê o passarinho pra arrumar meu cabelo? O quê? Tá bom, eu aceito isso. Estou me sentindo maravilhosa. Agora eu vou andar por aí pra me trompar acessivamente com um príncipe. Na verdade, vou trocar de roupa. Não gosto melhor. Agora sim. Beautiful. Nem sei como que eu consegui achar uma roupa assim nessa casa. Ok. Você não vai sair. Tu não manda em mim, malévola. Vai limpar agora. Ih, tá pistola. Ó. Vocês são minhas irmãs? Vocês são bonitos? Não? Não, não. Hã? Sandra, você mentiu pra mim. Ok. Ah, eles são bonitos. Não feia como no filme. Entendi. Agora entendi. Agora, agora, agora tudo faz sentido. Aquela malévola feia corna me obrigou. Obrigou. Tudo bem. Não tem nada pra fazer mesmo. Aqui não tem celular. Ih. Diga onde você vai. Eu vou barrindo. Tudo bom? Que quarto lindo. que bom gosto obrigada obrigada é se der a ver a um baile onde o príncipe já deveria imaginar e falou claro vou pegar mas não por causa da malévola feia eu vou juntos tornei para o que a malévola feia vai falar agora se vocês der descendo vou buscar os vestidos vocês estão lindas agora sentem-se que eu vou arrumar o cabelo o cabelo estão lindas você nos ajudou tanto deixa eu me ajudando com você com o baile a bomba e acho que ela vai dar uma tapeada tá linda agora vamos tomar seu cabelo vai ficou linda agora vamos ter que ir você vai aí a malévola feia bruto do nada não faz isso deixa ela ir ao baile fácil assim mas como ela vai lá sem o vestido não queremos deixar ela ela é legal com a gente escolha que raiva dessa mulher ela vai ver ainda está estragado o que está fazendo aqui é responsável por isso bom eu sou a criadora eu posso agora vamos deixar punida para o baile beleza não vai mudar nada porque a fazer igualzinho filme aí perde a graça olha aqui primeiro que eu sou a criadora segundo que não vai ser igual filme salacadum meti que tá bom que que bote que bom eu sou a melhor para a madria sabia que o roxo ela é uma roxa sorte dela que eu também gostei e a carruagem mas não tem orçamento para isso não fio mas tu é uma falha não esquece que a minha noite acaba e tchau queria ver a cara dela quando ela encontrar o príncipe não é nada olá príncipe permite me apresentar a menina oi oi prazer em conhecê-las espero que se dividam na festa obrigada príncipe e chegou a menina ali ó eu disse que viria não disse poxa já vi mais de 30 princípios e nenhuma me interessou porra mas é complicado ele vem mais uma guilherme o meu namorado é o príncipe ah mas agora eu me chamo quer dizer cinderella você já deve saber até porque eu sou o príncipe mas me chamo guilherme na verdade eu não sabia então obrigado como não sabia eu sou o príncipe e serei rei oi sou entendi bom é que mandou a tru né meu deus você gostaria de um dançar comigo eu sou difícil meu amor não tô com fome não tô com fome alimentar boa comi e faz bem pode dizer ela te desrespeitou não eu gostei dela aham tá vendo o bagulho tá louco aí tudo bem é é talvez Gagjou perdeu o argumento foi você que ensinou pra gente falando nele ó você disse que tava fome então eu lhe trouxe uma pizza não sei porque tá louco eu tenho uma aqui que dá pizza desse jeito que conquista a crush dando pirária e pizza ela vai ser a princesa mas é claro sim foi ela que te ensinou isso não foi vai só nossa senhora o bicho tá com meu deus cinderella você já comeu duas pizzas inteiras por favor me chama de uni é estranho te ver chamando de cinderella enfim obrigado por me alimentar tu é o melhor cara mereço um beijo não não nossa valeu falou tchau amei fazer o que né quer dançar comigo irmão já que não temos pra dançar quer dançar comigo bom eu não tenho nenhum para então tudo bem tá dançando lá por que me virou esse não foi sim entendi que horas são meia noite eu acho tenho que ir valeu falou porque eu só podia ficar até uma noite agora tchau uais agora como eu estou de tênis e o tênis sai fácil não entendi ah deixou um o sapato dela eu posso usar pum pegou o sapato dela ok já troquei aquele vestido azul que está rasgado tá suavão tá tranquilão e boa ah parece que passou um fracão no meu bem melhor hein acho que meu cabelo voltou a ficar horrível né é porque agora eu vou dormir com esse vestido mesmo tô nem aí espera amanhã quem não entendi passou muito rápido as letras acorda senhora hoje o príncipe irá aqui pra procurar a princesa e você vai ir pra casa entendi eu não vou brigar de nada eu vou ver o príncipe também ah mas não vai você vai ficar arrumar minhas filhas é claro não entendi foi nada oi meninas eu vim ajudar vocês a salvarem para o príncipe é que eu acabei de acordar viu ah tá voltando ao que você falou a gente sabe que você vai precisar sim estou muito feliz por isso óbvio que a mãe vai nos obrigar a provar o sapato mas não ligamos sabemos que é o que você tem de foi a nada porque que elas estão ajudando a cinderela eu tô meio bugado minha cabeça aqui tudo bem perguntei na história elas são inimigas né acredito eu bom tudo bem eu ia trocar de roupa mas mudei então eu vou só esperar meninas vem o príncipe está quase chegando estou indo melhor ir também cara lá vem a amarela eu disse cinderela eu sei que foi você que dançou com ele e você ele procura eu já estou indo tchau ela vai no pum que raiva dessa mulher agora eu não tenho atingido nem passarinho bom dia me chamo o príncipe o príncipe ele chegou não tem mais chance cadê a cinderela se a mãe fez alguma coisa quando eu encontrei ela eu estava indo pro quarto vamos lá ver olha só ela está ajudando meninas vem aqui está na hora de provar os sapatos de nada agora é a irmã vizinha se você não consegue experimentar os sapatos mas que pena não coube a cinderela porque você não experimenta não ela é só empregada não precisa primeiro que uma empregada não se vestiria assim segundo claro que os sapatos se experimentaram por todas as mulheres do rei mandou tudo né algum voando princesa posso levar minha irmã comigo claro que pode precisa agora vamos princesa e a guarda peraí você não vai levar sua querida mãe com você ao castelo claro que eu levo vou por esquecer vamos vai foi que você trouxe ela por causa dela você quase não veio pra cá vocês querem ver o quarto dela veio comigo vai não estou entendendo não estou conseguindo entender ah ela está presa mas é o que? agora eu buguei a cabeça foi um mini filme muito legal gostei pra caramba se vocês gostaram já vai deixando aquele like e a gente se vê obviamente em um próximo vídeo agora eu vou nessa falou e foi deixa o like e se inscreve no canal uhuuu